Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu falo sobre Rede Globo de televisão, por quê? Porque tem mais um nome, um importante artista, um jornalista apresentador de um dos principais programas lá da Globo que pode ser demitido esse ano de 2021. Quem deu essa informação foi o jornalista Alessandro Lubianco, na verdade seria o Pedro Bial, ele que está na Globo há mais de 25 anos e segundo o que foi divulgado, a Globo pretende não renovar o contrato com o Pedro Bial. Ele que vai estrear amanhã, segunda-feira, mais uma temporada inédita do Conversa com o Bial, aquele programa que ele faz depois do Jornal da Globo, aquele programa de entrevistas que desde que começou a pandemia ele faz online, ele da casa dele e o entrevistado da outra casa. Não vão para o estúdio desde que começou a pandemia e deu muito certo. E aí a ideia da Globo é não renovar o contrato com o Pedro Bial, porém ele pode ser chamado para fazer temporadas. Então o programa Conversa com o Bial vai lá, grava uma temporada, sei lá, quatro meses, aí acabou o contrato. Aí se eles quiserem uma outra temporada, contrata de novo e depois ele é dispensado novamente. Então essa seria a ideia da Globo, né, dispensar o Pedro Bial justamente para economizar, né, porque ele tem um salário de cerca de 400 mil reais, tá, que é um valor bem alto e se ele foi chamado por temporada provavelmente eles reduzam esse salário pela metade, né, gente. Aí ele passa a ganhar 200 mil reais cada temporada que ele fizer, né, por mês, tá. Então é isso, vamos aguardar, né, muitos nomes vêm sendo demitidos aí da Globo nos últimos anos, nos últimos dois anos pelo menos, nomes importantes da emissora, como eu falei em outro vídeo aqui no canal, Vera Fischer, Zeca Camargo, Miguel Falabella, Malvino Salvador, Stênio Garcia, muita gente, a lista é enorme, se eu vou ficar falando aqui, fico horas, né, muita gente foi demitido, eles não usam esse termo, demitido, eles usam o termo não renovaram o contrato, o contrato não foi renovado, ou seja, os contratos serão agora por obra, a maior parte do elenco da Globo. Fez o trabalho, assina o contrato, acabou o trabalho, acabou o contrato, aí o artista fica sem vínculo com a emissora. Então vamos aguardar essa história pra ver o que acontece no caso do Pedro Bial, tá bom? É isso, gente, eu fico por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram é esse que tá na tela, arrobaandreponte, sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas pra vocês todos os dias lá, vídeos novos, então não deixa de acessar o colunadatv.com. E agora o meu recado é pra você que assiste os nossos vídeos aqui no canal todos os dias e não é inscrito, ou você que tá chegando pela primeira vez, chegou hoje aqui pela primeira vez no canal, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o canal sabem que aqui tem vídeos novos todos os dias, 24 horas por dia, nosso objetivo é sempre deixar você bem informado, atualizado de tudo que vai acontecer e de tudo que está acontecendo. E a gente se vê daqui a pouco, e mais um vídeo aqui no nosso canal, trago um vídeo inédito daqui a pouquinho, ele vai entrar no próximo vídeo. Se você quiser saber qual é o assunto do que eu vou falar, é só ficar ligado aí, se inscreva, ativa o sininho, pra não perder o próximo vídeo, hein? Até daqui a pouco, então a gente se vê!